A torcida do Peixe novamente compareceu em bom número no Domingos Gonzalez. Mais de 1.700 torcedores acompanharam o goelo entre Tubarão e Havaí. O time da Cidade Azul começou criando as melhores oportunidades, arriscando de fora da área. Renteria tentou duas vezes, mas acabou parando no goleiro Kozlinski. Arthur Henrique achou o Kalisson livre dentro da área, mas o camisa 10 do Peixe acabou chutando fraco, facilitando o trabalho do goleiro. A partir daí, o Havaí começou a crescer na partida. Diego Jardel arriscou de fora da área para a boa defesa de Jandrei. No final do primeiro tempo, aos 43 minutos, Leandro Silva pulou livre e cabeceou para o fundo das redes, marcando o primeiro gol da partida. Já no segundo tempo, o Havaí teve a chance de ampliar com o Romulo, cara a cara com o Jandrei, que levou a melhor fazendo boa defesa. Aos 35 minutos, Capa recebeu na esquerda e cruzou na cabeça de Júnior Dutra, que deu números finais da partida. Tubarão 0, Havaí 2. A gente sabe que o campeonato é difícil, o campeonato da Série A é sempre um campeonato mais complicado, né? Mas a gente tem que ter calma e saber também valorizar o que está acontecendo de bom. Torcedor quer duas coisas. Vitória em primeiro lugar e um bom futebol. Bom futebol ele está vendo, não está tendo vitória. Nós vamos em busca disso, trabalhando bastante. O próximo confronto do Tubarão é na quarta-feira. Fora de casa, contra a equipe do Brusque. Fora de casa, contra a equipe do Brusque.